E aí pessoal, bora lá começar mais um vídeo, esse vídeo aqui um pouquinho diferente, o primeiro vídeo aqui após o casamento Aí pessoal, eu tô aqui, mais a minha irmã, Valquíria, e os meus sobrinhos, Davi e o Breno Fala, se inscreve no canal e deixa o like É isso aí Olha, ele tá vidrado aqui, é no Pocoyo Então pessoal, nesse vídeo aqui, a gente tá aqui em casa e a gente vai fazer uma janta Olha só pessoal, compramos aqui, duas tambaqui pra gente fazer Rapaz, essa aqui não foi pescada por muita gente não Bichona tão show, viu? A gente vai fazer uma assada e outra frita Olha só quem chegou rapaz, pra quem não conhece, essa aqui é a minha irmã Caroline Minha outra irmã aqui pessoal, tem duas irmãs, essa aqui e essa outra aqui E essa daqui pessoal, essa aqui é a Liana Oi Didi, oi Didi, oi meu amor, oi nenê, oi meu Deus do céu, oi meu Deus do céu, oi meu Deus do céu E aqui tá o Coroa, rapaz, esse daqui é o meu pai E aí pai, fazendo vídeo aqui Não é não Didi, não é não Didi É isso aí, bora cuidar do peixe, já que os outros pessoal chegam Olha aí pessoal, a Amanda tá aqui cortando as batatas, a gente vai colocar batata, tomate, milho verde E também azeitona, um pouquinho de estrada e tomate dentro do peixe Pra deixar ele todo recheado, vamos lançar ele no papel alumínio aqui nesse forninho Muito show, logo, logo vocês já vão ver como que o bicho vai ficar bonito Não é não? Sim pessoal Assim esperamos Pessoal, a imagem não tá 100% assim, tá tipo meio trêmulo, eu tô vendo aqui Porque é a noite, né, apesar das luzes, mas mesmo assim ainda fica um pouquinho dessa forma É... Aí ó, no último vídeo que eu fiz de pescaria Eu fui pescar, eu, mas meu pai Foi o vídeo que o cachorro matou o macaquinho lá, que eu peguei o trairão Aquele trairão, ele vai pra Imperatriz do Maranhão Meu pai vai levar ele pra lá, o senhor vai depois da manhã, né pai? Então, sexta-feira ele já tá indo hoje, aqui nós estamos no dia de quarta-feira Sexta-feira ele vai, o Maranhão vai levar o trairão pra lá Vocês que me acompanham aí de Imperatriz O coroa vai aparecer por aí logo, ó Pessoal, terminamos de cortar aqui a batatinha, ó A azeitona também, milho verde Agora eu joguei um extrato aqui Vamos mexer tudo pra depois rechear o peixe A Amanda tá batendo na carne aqui Que a Maria, se não ficar macia, meu amigo Eu não sei como é que vai ficar, não E aqui, ó Agora eu vou rechear a bichinha, ó Só o mi Enchei de mi mesmo Aí, pessoal, a bichinha tá bem recheada já, ó Aí, lembrando, ó Dentro aqui eu coloquei, ó Batatinha picada bem pequenininha Milho verde Azeitona Extrato de tomate E uma pitadinha de sal Muito bonito Agora vamos colocar no papel alumínio E mandar na brasa O peixe aqui O peixe aqui já tá temperado A mãe da Amanda que temperou ele Já veio tratadinho Ela temperou com um tempero baiano Que ela faz aí Show de bola Isso aí, bora lá Bora lá Aí, pessoal, a Amanda já tá aqui Arrozinho, da hora Nossa, o treino tá ficando é bom O feijão já tava pronto Ixi, Mari, embaçou tudo Aí Arroz tá ficando só o luxo Aí, já cortou os peixes aqui Pra fritar também Aí, pessoal A gente tinha uma forma grande demais E uma forma pequena demais Então A grande demais não cabia Foi o jeito da pequena demais Até a pequena demais Tá querendo caber Aí, o pai colocou o peixe aqui Agora é só esperar, meus peixes Já, já eu volto com vocês Olha aí, pessoal Quem que já chegou aqui Amanhã já Tá tomando de conta dos peixes pretos Aí, ó O peixe tá muito bonito Ó Paz O peixe tá assando aqui ainda O Fernanda já tá por aqui também O pai tá ali Isso aí Bora, bora Os mestres cultas Rapaz, não sei se tá bom não Mas bonito tá o recheio aqui Cheirando Tá cheiroso demais da conta Rapaz, a Fernanda já tá com a cara na panela Aí, pessoal Um refrezinho Uma cervejinha Pra quem gosta, né não? Cervejinha pra quem gosta Ah, uma cervejinha pra quem gosta é bom Refrezinho Tem um vinho e tal Feijão Arroz Branquinho Que a Masterchef fez Peixinho frito Que amanhã terminou de fazer ali Peixinho assado Recheado E uma saladinha E um molhinho Com pimenta Rapaz, o treino tá bonito Olha, todo mundo filmando Meu Deus do céu Esses pessoal desse século E aí, pessoal Agora, bora Mandar a brasa Ver se o treino tá bobeiro O Fernando já pegou o prato Ali não fica pra trás não Tem que fazer a frente Então é isso aí, pessoal Agora, bora Jantar, né? Nossa, o treino ficou bonito, viu? Pessoal, tudo comendo Fernando, Parinho, Carol Amor Maninho Pessoal aqui também no chão Davi, Breno Pai Pai Sofá Valkyria Assistindo um filme aqui Olha que Maria Ameita uma faca nenhuma ali Você aí, bora a jantar E aí, pessoal Terminou o almoço Pouco Falou, cunhada Falou Até amanhã Amanhã churrasco Amanhã churrasco Ixi, Maria Churrasco de novo Você traz a carne Então é isso aí, pessoal Isso aí foi o vídeo de hoje Fazendo um vídeozinho Um pouquinho diferente Janta aqui com a família Na hora, velho Na hora, velho Cheio de gíria Colô Corou Então é isso aí Agora está o pai A minha irmã Carol E a sobrinha Juliana Mas é bonito Que mãe de... Então é isso Um vídeozinho bem diferente Para vocês Espero que vocês tenham gostado Geralmente vocês gostam De ver a gente assim Um pouco fora da rotina Lá na fazenda Então eu resolvi fazer Esse vídeo aqui Mostrando aqui Essa janta e família Aqui para vocês Então se gostou do vídeo Já deixa o like E se inscreve no canal Deixa o comentário aí embaixo também Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo